Eu acho que o mais importante é não só estar na Copa, mas estar representando o Palmeiras. Porque o Palmeiras foi onde a gente conseguiu tudo, né? Agora o sentimento e a emoção de disputar mais uma Copa, isso é muito grande mesmo. Eu reconheço que nem eu acredito que eu vou para a segunda Copa, a gente nem acredita, né? Já tive na Olimpíada, né? Tive na Olimpíada, então o sentimento é muito grande, a emoção é muito grande. Eu lembro que na primeira Copa, lá na Bélgica, quando eu fui para o primeiro treino, o primeiro jogo na Copa, eu falei, caramba, será que é o mesmo? Será que é o mesmo? Então foi um negócio bacana, sabe? Tantas pessoas queriam estar no meu lugar, queriam que era estar no meu lugar e estou eu lá, sabe? É um negócio muito emocionante. E quando eu vi o primeiro jogo da Copa, foi uma sensação incrível mesmo, né?